Dúvidas existem aos montes, o Espiritismo é bacana por isso, tem tanta coisa para a gente conversar e sobre a morte também várias, uma delas é a reencarnação, o Espiritismo você sabe é reencarnacionista. Aliás, além do Espiritismo, a maioria da população mundial é reencarnacionista, isso porque nos países asiáticos as religiões são reencarnacionistas, então a maioria acredita, sabe da reencarnação. E uma dúvida frequente que vem quando se fala de reencarnação é quantas vidas será que eu já tive, você sabe? Bom, eu não sei, não tenho ideia quantas encarnações eu já tive, mas eu sei na verdade que independentemente de quantas encarnações eu tive, eu tenho apenas uma única vida e você também, você tem apenas uma única vida. Por quê? Porque em algum momento você foi criado por Deus, ali ele criou um Espírito, que é você. A partir dessa criação você foi encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, talvez 7.250 vezes, não sei quantas. E nessas encarnações, sucessivas encarnações, em papéis diferentes, ora como homem, ora como mulher, ora como rico, ora como pobre, ora doente, ora são, ora num país muito desenvolvido ou não, ora homossexual, ora heterossexual, de uma etnia ou outra etnia, através dessas diferentes formas de olhar o mundo, nós vamos aprendendo um pouquinho de tudo. Esse é o papel da reencarnação, aprender, aprender, aprender. E por meio do aprendizado a gente aprende o que vale a pena ou o que não vale, o que é certo, o que é errado, o que é bom ou o que é ruim. A gente vai crescendo intelectualmente e moralmente. Por isso nós reencarnamos. Então quantas vezes você já encarnou? Tanto faz, não importa. Importa que você aproveite este momento agora, esta encarnação, para acelerar o seu progresso intelectual, estudando, acelerar o seu progresso moral, prestando atenção e melhorando o seu modo de agir com relação ao mundo. Fazendo isso, sabe o que você está conquistando? A sua felicidade. Claro que todo mundo busca, né? O que é um espírito feliz? Um espírito que sofre menos. Sofre menos por quê? Porque já compreende mais, já tirou de si ao longo dessas encarnações, vai dar de egoísmo, orgulho, ódio, inveja, ciúme, toda essa porcariada que não nos serve e colocou em si o quê? Serenidade, paz e sobretudo compreensão. Quanto mais nós compreendermos tudo de tudo, mais serenamente conseguiremos viver. Isso não é outra coisa, senão a felicidade que todos nós almejamos, todos nós merecemos e todos nós alcançaremos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.